Four Roses Single Burial, agora sim a gente vai beber. Amantes do malte, bem-vindos ao Whisky Brasil nº 116. Eu sou o Luiz Felipe e hoje é 29 de agosto de 2015. Tenho aqui comigo um bourbon americano, muito bom, um single burial, quer dizer que ele veio só de um barril, é da Four Roses Distillery e é um whisky que é famoso aqui nos Estados Unidos porque ele tem mais centeio. Então vamos lá às informações técnicas. É um whisky abaixo de 10 anos, ele tem 7 anos, tem um preço aqui em Nova York de 55 dólares. Vale ressaltar que há muito pouco tempo atrás era vendido por 35 dólares. O preço está subindo, está fazendo muito sucesso. Ele é muito consistente, então eu comprei essa garrafa aqui. Se eu passar um ano para comprar outra garrafa, eu vou ter um gosto muito parecido com esse aqui. Lembrando que aqui é um barril só, então de um barril para outro barril dá uma pequena diferença. E tem um detalhe. A empresa, eles podiam focar em ganhar como o melhor bourbon do mundo, mas eles realmente focaram em fazer um bourbon de alta qualidade com preço acessível. 55 dólares está bem legal do que eu ficar pagando algo como 2 mil dólares no melhor bourbon do mundo. Muito bom esse aqui. Para muita gente que dá nota em bourbon, dá nota para ele na casa de 90 a 93. Varia um pouco a nota devido ao barril. A nota mínima que eu vi dele, por pessoas sérias que dão avaliações, foi 89. Então fica ali no caso, o mais comum é 90 a 93 para ele. Chegando até 93. Eu vi pouquíssima gente dando 94 em nota. O mais comum é 90 a 93. Vamos à composição desse aqui. 60% melhor. 35% centeio. E 5% de cevada maltada. Ele usa aqui uma levedura para ser feito, para o que tem um destilado que seja levemente frutífero, levemente de baunilha, com gosto de caramelo, cremoso. Isso é algo interessante. Eles usam uma levedura para que deixe o destilado cremoso. Lembrando que a Fowrose Destillery, eles usam 5 tipos de leveduras diferentes. Garrafa de 750 ml. Teorocólico de 50%. Esse aqui foi envelhecido no depósito T5. E o barril é 37,5R. Está aqui a informação. A garrafa está lacrada, porque eu já tive uma há algum tempo atrás. Resolvi abrir essa aqui na frente da câmera. Vamos ver mais alguma informação? Não. Vamos abrir agora. Quebrar o lacre. Lacrezinho de plástico. Aqui uma madeira. Tem um negocinho aqui de couro, que diz o seguinte. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. SB Single Barrel. Molhar a rolha. E vamos abrir. Aham! Gostei. Molhar a rolha. Mais uma vez. E até um plo-plop-plop. Cara, o cheiro é bom, viu? Vou colocar aqui. Gostei disso aqui. 50% de teor alcoólico é muito álcool. Quanto maior o teor alcoólico, vai secar a saliva da sua boca. Então, você pode colocar um pouco de água no whisky para reduzir o teor alcoólico para 48%, 46%, 43%, ou simplesmente faz que nem eu. Eu bebo água. Aí vai misturar na minha barriga. Mas aqui, aqui é uma água com 9,5 de pH. Água alcalina. Para quem quiser saber desses detalhes. Agora que minha barriguinha já tem água, não vou colocar água aqui. Vamos ao cheiro. Gente, algo legal, que quanto maior o teor alcoólico, mais tem cheiro. E o cheiro é o seguinte. Frutífero. Floral. É um pouco picante. Assim, um picante meio que vai te esquentar. Baunilha. Um cacau, mas não um chocolate. E tem um gosto amadeirado. É assim, amadeirado legal. Mas assim, picante de canela. É um cheiro bem comum do centeio. Quando vocês beberem algum whisky de centeio, vocês vão conseguir notar isso aqui. A cor é um dourado muito bonito. E eu tô... Ai, ai, ai. Vai ser agora. Sabe um whisky que vocês podem ficar cheirando, cheirando, cheirando? O que vocês vão achar mais e mais cheiro? É esse aqui. Tem um cheiro assim... Sei lá, eu fico já feliz. Abre aquele sorriso. Você fica, esse aqui é bom? É algo assim. Pessoal, saúde. Hum... 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 Pô, gente, isso aqui é bom. Não, é sério, é bom. Faz parecer que o resto que eu bebi é porcaria. É bom mesmo. Um gosto de ameixa. Cereja. Cremoso. É cremoso. Um pouco apimentado, bem pouco. Suave. Um pouco de gosto de baunilha. Impressiona como ele é cremoso. Não, isso impressiona bastante. Bebei mais um pouco aqui. Pra aproveitar. É sério. Tô curtindo. Esse review aqui eu tô curtindo, gente. Sério. Esse aqui eu tô curtindo. Quem viu os outros de Borja, achou até que eu gostei. Teve uns assim, tipo, eu gostei e tal. Esse aqui não. Esse aqui, putz. Outro nível. Pessoal, saúde. Bom. Esse aqui é bom. Não, sério. É bom. Finalização dele é suave. É delicada. Dá um chocolatezinho. Meio que, meio amargo. Um pouquinho apimentado. E é longa. Como o teu oro alcoólico aqui é mais alto. E vai consumir a saliva da minha boca. Quando a minha boca volta a salivar. Volta salivando com o gosto do bourbon. Putz, é muito bom. Por 55 dólares. É bom mesmo. Quando vocês compram ele. Vocês não vão querer comprar outro. Assim. Vocês ficam assim, olha. Esquece. Eu vou querer ficar nele. Pra quem já bebeu whisky de trigo. É algo assim que vocês não vão querer mais ver pela frente. Whisky de trigo. Vão querer ficar nesses whisky de com mais centeio. Eu tenho um produto muito bom. Com 60% de milho. Mas um bom milho. Caraca, você nem sente gosto de milho nisso aqui. Eu lembrei agora. Não tem gosto de milho. Não tem cheiro de milho. Não tem finalização de milho. Nem lembra que tem milho. Não lembra. Esse aqui realmente é muito bom. E quando vocês começam a encontrar um bourbon muito bom. É que vocês conseguem entender. Quando eu falo que os outros não prestam. Realmente. Eu bebi o White Turk 101. Eu recomendo pra quem tá começando a beber. Ele é bom. Mas comparando com esse aqui. Puts. A diferença é muito grande. Muito grande mesmo. O Bullet Bourbon aqui. Eu bebi. Eu fiz festa. Me diverti com ele. Bem suave. Bem fácil de beber. Mas em termos de gosto. Esse aqui é muito melhor. Muito melhor mesmo. E olha que esse aqui tem mais centeio. Uma observação. Que esse Bullet aqui. É produzido pela Four Roses Decelery. A Bullet não tá mais produzindo nada. Só tá colocando rótulo. Esse aqui é da Diage. Quando vocês bebem Wood for Reserve. E aí vem pra esse aqui. Esse aqui é tão bom. Que vocês não vão querer mais ver o Wood for Reserve pela frente. E olha que o Wood for Reserve é bom. Não é que ele é bom. Eu vou falar assim. Olha que é bom. Recomendo. E tal. Acha no Brasil. Vocês vão gostar. Mas quando vocês vão pra esse aqui. Não vão querer mais ver o Wood for Reserve pela frente. Esse é um dos motivos que eu comprei as garrafinhas pequenas. Nob Creek. Vai pela mesma onda. E quando vocês bebem Maker's Mark. Aí vocês vão entender. Depois de ter bebido esse aqui. Por que que eu acho isso aqui um lixo. É difícil explicar pra uma pessoa que bebe isso aqui e gosta. E fala. Ah eu gostei. Eu acho legal. Eu acho que eu sou chato. Mas eu posso perguntar. Vocês já beberam esse aqui? Não. Por isso que vocês estão achando que esse aqui é bom. Quem beber esse. Ou esse aqui. Não vai pro Maker's Mark. Quem beber esse aqui. Não vai pra esses aqui. A diferença é muito grande. Não é uma diferença pequena não. É muito grande. Eu quis fazer de uma destilaria. Que tá fazendo muito sucesso aqui. Que o pessoal tá falando bastante. E eu tinha uma garrafa lacrada. Eu achei que seria muito legal. Fazer um review. De uma garrafa lacrada. Que a maioria das garrafas eu já abri. Já tava bebendo. Eu tinha terminado uma outra. Já tinha um tempo. Tinha marcado anotações. E deixei esse aqui pra vocês. Pessoal. Espero que vocês possam beber. Caso alguém venha aqui nos Estados Unidos. Vai poder encontrar. É fácil de achar essa garrafa aqui. E o preço é bem acessível. Espero que vocês tenham gostado. E se puderem curtir e compartilhar. Vou ficar muito feliz. Pessoal. Até a próxima. Um abraço forte. Tchau.